O setor da saúde, como disse, deverá ser um dos mais afetados. O Vítor Pinto está junto ao Hospital de Gaia com o Secretário-Geral da CGTP. Vítor, muito bom dia. Muito bom dia. É isso, de facto, este dia de greve da função pública vai afetar todos esses serviços de saúde, da educação, da justiça. E Arménio Carlos, o Secretário-Geral da CGTP, escolheu simbolicamente aqui o Hospital de Vila Nova de Gaia para, enfim, abrir o dia, por assim dizer. Qual é a expectativa na adesão a esta greve? A expectativa é de que vamos ter uma grande adesão de esmagadora maioria dos trabalhadores da administração pública por duas razões. A primeira é porque se sentem injustiçados, porque ao longo destes anos foram massacrados do ponto de vista financeiro, mas não só também do ponto de vista da intensificação dos ritmos de trabalho e as propostas que o Governo apresentou são muito longe de corresponder às suas expectativas. Os trabalhadores não querem tudo, mas querem uma coisa que, no mínimo, seja essencial é o reconhecimento da sua capacidade profissional e, neste caso concreto, aquilo que tem a ver com a atualização anual dos salários, que é coisa que não conhecem desde 2009. Não concordam com o fazeamento dessa reposição? Estamos a falar da atualização anual dos salários que não está proposta no Orçamento de Estado. O que me está a referir é o fazeamento das carreiras profissionais de uma parte do descongelamento. Não, porque é injusta, de alguma forma, porque a totalidade do reposicionamento só acontece em dezembro de 2019 e nós pensamos que há condições para poder antecipar. E dizemos-lhe porquê? Porque ao contrário do que alguns querem fazer crer, o problema não é dinheiro, porque se nós analisarmos as despesas que o Estado vai fazer, supérfluas relativamente às parcerias público-privadas, o que nós constatamos é que entre rodoviárias e de saúde está previsto qualquer coisa como 1.600 milhões de euros que se tem de pagar no ano que vem, onde a taxa de rentabilidade das rodoviárias anda na ordem dos 8%. Algum português conhece um banco que paga 8%? Não. Se se aplicar aqui uma renegociação para 4%, só aqui poupávamos cerca de 800 milhões de euros. É disso que nós estamos a falar. Mas poderia-lhe dar outro exemplo, nomeadamente aquele que tem a ver com o fundo de resolução. Ou seja, estão previstos 850 milhões de euros para continuar a financiar os bancos privados. Depois de tudo aquilo que se passou e no momento em que alguns desses bancos estão a apresentar lucros, justifica-se que os lucros sejam distribuídos pelos acionistas e que os portugueses continuem a pagar com os seus impostos as fraudes e a má gestão dessa banca. Portanto, nós temos aqui muitas áreas onde se pode poupar, onde se pode poupar dinheiro e não só também investir. Agora, há um elemento central que na opinião da CGTP tem de ser tido em consideração. Aquesta greve dos trabalhadores da administração pública tem a ver com a necessidade de melhorar as suas condições de trabalho. Mas quando falamos nas condições de trabalho estamos simultaneamente a falar também na qualidade e na melhoria da qualidade do serviço que se presta à população. E nós olhamos na saúde, nas escolas, nas cadeias, na justiça, no poder local. O que nós temos são milhares e milhares e milhares de trabalhadores exauridos, porque cada vez há menos pessoas para trabalhar, cada vez são mais as necessidades das populações e também, cada vez também é maior a intensificação dos ritmos de trabalho. Portanto, quando estamos a falar de trabalhadores, estamos também a falar neste momento na administração pública de situações em que se verifica o aumento das doenças psicossociais. Portanto, é preciso que o Governo, neste espaço de discussão na Assembleia da República, olhe de uma outra forma para as reivindicações dos sindicatos da Frente Comum da CGTP e procure ir ao encontro de algumas dessas mesmas propostas para se encontrar soluções. Abrir uma mesa negocial é um objetivo imediato para a CGTP? Não. É preciso discutir estas questões? A mesa negocial está aberta, agora o problema é outro, é que para nós não basta discutir, é preciso que da discussão surja resultados. E, portanto, nós entendemos, daqui até ao final de novembro, que é quando o orçamento é aprovado, que se pode ir mais longe. E já agora deixar também aqui uma nota, é que se o Governo é minoritário, o Governo sabe que neste caso em concreto, se porventura tiver que corresponder a algumas das propostas que os sindicatos da CGTP apresentam, não lhe faltará a consistência à maioria na Assembleia da República para as aprovar, porque o PCP, o Bloco de Esquerda, o Partido Colista de Olhos Verdes já disseram que é necessário ir mais longe em relação a este tipo de resposta, quer aos direitos dos trabalhadores, quer também à maioria da qualidade dos serviços públicos. Para a CGTP, isto no fundo é a primeira grande greve, depois de dois anos de Governo, é a abertura da época de guerra com o Governo, são estes dois últimos anos de legislatura que a CGTP pretende recuperar todos os direitos, no fim, colocar um ponto final na austeridade? Não, esta não é a primeira, esta é a terceira, que os trabalhadores... Desta dimensão. Sim, é a terceira, que os trabalhadores da administração pública fazem neste período. Não, mas nós não estamos aqui numa lógica de guerra, nós não queremos voltar ao passado. Nós sabemos o que é que é sofrer, como os senhores sabem, sabemos o que é redução de rendimentos, sabemos o que é redução de direitos, sabemos o que é encerramento de serviços públicos, nós não queremos voltar novamente à política da recessão, agora o que também não queremos é que relativamente a estas discussões, o trabalho e os trabalhadores continuem a ser secundarizados na definição das opções políticas do Governo. E neste momento o que nós constatamos é que o Governo tem de ir mais longe em relação aos trabalhadores, em relação à valorização dos trabalhadores, em relação à distribuição do rendimento e, particularmente, à melhoria das condições de trabalho, quer dos trabalhadores da administração pública, quer dos trabalhadores do setor privado. E se tiver essa preocupação, se priorizar essa linha de trabalho, com certeza que as coisas se vão resolver, porque nós não queremos guerra, nós não andamos aqui na guerra pela guerra. Aliás, os trabalhadores e as trabalhadoras que estão a fazer greve vão descontar um dia de salário. E não nos podemos esquecer que estes trabalhadores há muitos anos que não têm qualquer atualização salarial e há um número significativo, que ainda tivemos a oportunidade de verificar isso esta noite, de trabalhadores que estão aqui neste hospital a ganhar o salário mínimo nacional. E não são poucos, o mesmo acontece na educação, o mesmo acontece noutras áreas de atividade da administração pública. Portanto, respeito-se os trabalhadores. Obrigado, Arménio Carlos. De facto, o início foi à meia-noite desta greve da função pública. A Frente Comum representa 31 associações de sindicatos. Arménio Carlos a dizer que, de facto, é preciso que o Governo comece a dar ouvidos às reivindicações dos trabalhadores e, de uma vez por todas, se coloque aquilo que consideram ser um ponto final na injustiça que, desde 2010, afeta todos os trabalhadores da função pública. Vítor Pinto, em direto de Vila Nova de Gaia, também com o Secretário-Geral da CGTP. Vítor Pinto, em direto de Vila Nova.